Provavelmente eu vou escolher pra fazer soplar, porque eu gosto, sabe, de ficar colocando mesa com coisinhas diferentes. O que ele vai fazer? Ele vai cortar em iscas esses bifes aqui e vai fazer com molho de vinho. Mas tá vendo que ele deu uma boa reduzida, uma boa encorpada. Então a carne ficou pronta, a batata também. Fiquei de falar a quantidade de vinho que foi, foi aproximadamente uns 700, 750 ml de vinho. Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Hoje é uma segunda-feira, seria dia de eu organizar todinha a minha casa. Então, geralmente de segunda-feira, em vez de fazer na sexta, eu faço na segunda. Não sou de fazer faxina, aquele, perder, sabe, um dia inteiro fazendo faxina. Não, não. Toda segunda-feira eu pego um cantinho especial da casa e dou atenção. Hoje eu iria limpar os ventiladores e os vidros. Só que eu quero dar uma organizada nesse quintal. Pra mim dar uma organizada nesse quintal, eu tenho que dar um fim nessas madeiras. E é isso que eu vou fazer hoje. Então eu vou mexer com corte de madeira. Vai voar pó de madeira bem fininho pra tudo quanto é lugar. Porque tá ventando aqui e tá um ventinho frio e constante. Então, o que eu vou fazer? Vou só lavar a louça de ontem. Quem não assistiu o vídeo de ontem, o último vlog, que pra mim foi o vídeo de ontem, vou deixar pra vocês na tela final desse vídeo. Aí vocês acompanhem. Então eu tenho toda a louça do almoço ainda. Meu olho tá coçando. Tô com alergia no olho hoje. E eu tenho que lavar toda a louça do almoço de ontem, que foi do dia das mães. Minha lava-louça é pequena, eu poderia colocar na lava-louça, mas ela é de seis serviços. É muito antiguinha e bem pequenininha. Então eu vou colocar nela o que cabe nela. E o que não couber, vou lavar na mão, porque eu quero terminar rápido. Pra mim já pegar no banheiro e depois já ir pras madeiras. Não sei o que vai dar tempo pra mim fazer hoje. Tô falando pra vocês, eu tô no coça-coça. Coça-nariz, coça-olho. Mas é por conta do vento que traz o pólen das árvores que tem aqui no terreno do lado. E eu fico toda alérgica desse jeito. Mas voltando ao assunto, não sei o que vai dar pra fazer hoje, mas a minha intenção é o quê? Cortar pelo menos todas as madeiras já do tamanho certinho, que é a última porta que eu vou fazer pra cá. Então depois disso, eu conseguindo desocupar ali, eu consigo fazer os bancos que eu quero. E assim vou caminhando pra fazer uma transformaçãozinha aqui no quintal. Vou fazer uns vasos também, uns cachepôzão assim de madeira. Enfim, tem muita novidade que vai vir por aí durante essas semanas agora. Como eu sou sozinha, faço tudo sozinha, né? Porque o Beto trabalha e o Guilherme tem os campeonatos dele de jogo. Eu vou fazendo bem devagarzinho no meu tempo. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda muito na cabeça. Bom, essa introdução já ficou gigantesca. Então é isso. Vou começar agora no banheiro, jogando cloro no banheiro. Enquanto o cloro fica agindo, vou pegar na louça. Mas vem comigo que eu vou te mostrar tudinho. Vou mostrar o cloro que eu gosto de usar. Porque como eu falei pra vocês, eu sou muito alérgica. Eu não posso usar água sanitária. Eu não sei qual a diferença da água sanitária pro cloro pro meu organismo. Eu não consigo entender. Mas água sanitária é impossível de eu conseguir usar. Mas o cloro, esse cloro é de boa pra mim. Não passo mal, não tenho alergia, não me dá tosse. Última vez que eu usei água sanitária, eu tive que tomar até carvão ativado. Só pra vocês terem noção. Então é isso. Acabei manchando tudo na minha lavanderia. Bom, enfim. Vamos lá comigo. Vamos começar nesse banheiro. Depois vou mostrar essa louça pra vocês. Essa pia. Porque eu sou desencanada. Terminou o almoço. Em vez de eu pegar pra lavar. Sabe o que eu fui fazer? Fui tirar um cochilo. Porque é sobre isso. É sobre aproveitar a vida. Aproveitar os momentos. Amo cuidar da minha casa. Mas não sou escrava da casa. Eu acho que é essa que é a sacadinha. Sabe? Ser dona de casa pra não se tornar um peso. Enfim. Cada um tem um ponto de vista. Tem gente que não consegue dormir em paz. Se a pia não estiver limpa. Minha filha. Eu durmo em paz com a pia limpa. Bagunçada. Eu não esquento muito a cabeça. Eu gosto ainda da minha casa organizada. Bem decoradinha. Tudo arrumadinho. Mas eu também gosto de fazer outras coisas. Então é isso. Bora lá pro banheiro primeiro comigo. Depois vamos pegar na louça. Olha. Mostrar pra vocês como que tá. Essa pia. Deixa eu acender a luz do espelho. Pra ver se melhora. Aí melhorou. Essa pia. É aquela que tem o ralo oculto. Sabe? Aí não consigo tirar com uma mão só. E ela começa assim nos cantinhos. Isso é coisa de dois, três dias. Tá vendo? Então eu costumo jogar cloro aqui. Beto, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês. Beto mexeu na válvula hidra. Tem bastante sujeira aqui. Tá vendo? Enfim. Vou jogar cloro aqui no vaso sanitário. Aqui dentro do box. Tá vendo? Por ser branco. Eu tenho que manter constantemente com cloro. E eu gosto porque mata as bactérias. Enfim. Então bora lá. Vou colocar vocês aqui no cantinho. Vou trocar esses tapetes também. Já pegar as roupas aqui. Colocar na máquina pra lavar. Então vamos que vamos. Ó. O cloro que eu gosto de usar é esse daqui. Não sou fã de produto em gel. Esse daqui ele não é em gel. Não sei. É mania minha. Então eu gosto de usar esse cloro aqui. Eu jogo ele na pia. No vaso sanitário. Nas paredes do box. No chão do box. Depois. É. Que eu deixo de molho. Depois que eu volto esfregando e tudo mais. Quando eu volto já tá tudo bolor. Mofo. Essas coisas. Já saiu tudo. Outra coisa também. Que eu gosto. Ou é esse. Algo nesse estilo assim. Sabe? Aquele. É. Outro que eu esqueci o nome. Ou o pato. Pra falar bem a verdade pra vocês. Como eu sempre falo. Não sou muito ligada em marca. Sou ligada na eficiência do produto. Então eu sempre pego assim. Entre esse e o outro. Qual tá na promoção. É o que eu pego. Não sou muito ligada. A marca. E eu vou também muito pelo cheirinho. E por fim. É. Coloco essa pastilha aqui. E lavo tudo com detergente. É isso que eu faço. Então bora lá. Vamos começar jogando o cloro aqui. Já vou começar jogando o cloro. E já levo vocês lá na pia. E quem tá aqui? Imagina quem tá aqui. Quem tá aqui? O meu chaveirinho. O meu chaveirinho. Aonde eu vou. Essa gostosura. Ai que eu posso amacetar. Que eu posso fazer o que eu quero. Pra ele toda hora. É hora de ganhar carinho. É hora de ganhar colinho. A cor dessa mão. Você não vai se lamber não. Pra lavar essa mão. Que é dura. E é assim. Aonde eu tô tá atrás. Esse daqui eu posso fazer o que eu quero. A hora que eu quero. A Lola. É uma Olimpíadas. Pra mim. Conseguir pegar ela. É assim. Eu e o Guilherme. Cerca ela no quintal. Eu falo assim pra ele. Vai por trás que eu vou pela frente. A não ser que o Beto esteja aqui. Se o Beto estiver aqui. O Beto chama. Ela vem. Aí o Beto pega ela no colo. E entrega pra gente. Mas durante o dia. Se eu quiser pegar ela. Essa maratona é que tem que fazer. Eu e o Guilherme. Cerca ela no quintal. Então é isso. Vou começar jogando meu cloro aqui. E derrubando as coisas. Aí eu já vou pra fora com vocês. Bem. Já joguei aqui. E... Eu jogo o cloro. E aqui eu já jogo o cloro. Não sei se dá pra vocês verem que tá com espuminha. Eu jogo o cloro e já jogo o detergente junto. Sabe? Agora deixo de molho aqui. Joguei já tudo nas paredes. É... Daqui uns 10 minutinhos eu venho aqui. Dou uma esfregadinha. Jogo mais um pouquinho de água. Deixo mais um pouco de molho. Que é o tempo de eu lavar a louça. Antes de lavar a louça. Tá aqui, ó. Coloquei as minhas... Roupa, a máquina tá cheia, ó. Coloquei a roupa aqui pra lavar. Agora sim vou para a louça. Preparadas? Alguém aí eu acho que vai surtar ao ver isso. É isso, ó. Temos aqui os pratos, olha. As vasilhas, as panelas, ó. Tem coisa aqui que não acaba mais pra me limpar, ó. É isso aqui. Ontem ainda, ó. Rolou um brigadeiro aqui à noite ainda. Enfim. Vou dar um jeito em tudo isso. Aqui eu só tenho só isso daqui pra guardar de louça. Mas tem o louça na lava-louça pra desocupar e colocar mais. Então é isso que eu vou fazer agora. Ver o que cabe na lava-louça, o que não couber na lava-louça, eu lavo na mão. Tchau. 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 pano varal, a roupa acho que já tá até seca não, ainda falta ainda pra secar, tá quase seca porque depois que eu falei pra vocês eu fui lá e almocei, aí esperei um pouquinho pra fazer a digestão pra depois vir e aqui o perrenguinho qual vai ser tirar os pregos, que dessa aqui eu já tirei e a madeira tá assim, tá vendo então eu tenho que fazer corte dos dois lados desse lado aqui ó, tá rachado então eu tenho que escolher as madeiras fazer o corte dos dois lados enfim pra hoje vai ser só isso que vai dar pra fazer e pra mim tentar poupar um pouco aqui, o que eu vou fazer? fechar as portas pra não ir tanta pó de madeira pra lá então bora lá, porque já são 2h20 da tarde agora que eu vou começar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Já cortei a metade. A outra metade tá aqui pra mim cortar ainda. E aqui tá assim, ó. Essas daqui, para o tamanho da porta, eu tive que descartar tudo. Eu ainda tenho essas daqui. Essas daqui seriam essas madeiras aqui, ó. Tá vendo? Só que, como ela ficou muito tempo aqui, ela acabou envergando. Vou ver o que dá pra aproveitar delas. E o que não der pra aproveitar, amanhã eu vou lá e compro esses pinos aqui. A porta, ó, tá vendo? Como eu já tinha mostrado pra vocês em outro vlog, falta só esse vãozinho aqui, ó. Então, é essa daqui que eu tô fazendo. Dá 88 centímetros. Vai ficar um vãozinho aqui ainda, porque nessa parede aqui vai essa pedra. E essa pedra tem médio de 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Foi o vãozinho que o Beto deixou aqui, pra hora que vier a pedra a porta bater certinho. Então, é isso. Vou terminar de cortar essas daqui agora, essas ripinhas aqui. Cortei rapidão. Agora são 3 horas da tarde. É... Foi bem rápido mesmo. E isso daqui que eu tô falando pra vocês que eu quis fechar a porta, por causa desse pozinho aqui. Eu já vou tentar dar uma varridinha aqui, antes que o vento espalhe mais. E essas madeiras aqui, esquece. Olha, acho que dá pra vocês perceberem o jeito que tá torta. Então, se eu colocar assim, dá pra vocês perceberem o jeito que ela entortou. Então, esquece. Não vou nem me arriscar, porque é uma coisa que dura anos. Aqui, né, pra mim usar uma madeira tão ruim, assim, toda torta. E outra, na hora de colocar também dá maior dor de cabeça. Então, eu vou deixar, vou pedir a madeira. Opa, bati a mão no celular. Desculpa aí, gente. Balancei vocês. Vou pedir pra entregar amanhã pra mim. E é isso. Vou pedir hoje. Vou sentar agora, vou fazer isso. Aí, eu peço pra você a primeira entrega amanhã. E aí, já fica tudo certinho pra amanhã eu fazer. Agora, eu vou ver aqui essas daqui que sobrou. E essas daqui, ver o que vai dar pra mim reutilizar. Pra mim fazer a mesinha aqui. Aí, eu já conto pra vocês daqui a pouco. Então, primeiro eu vou encomendar a madeira. Depois, eu vou definir a altura da mesinha pra colocar. Vou colocar isso. E esse balde aqui que é, que fica as madeiras. Pra mim definir certinho aqui o tamanho. E eu já volto com vocês. Bem, como as madeiras estão muito tortas. Quanto menor o projeto, mais disfarça os tortos da madeira. Então, o que eu resolvi fazer? Cortar as coisas pra fazer o cachepô. Pra esse vaso aqui, ó. Vou tirar esse vaso, tirar esse pezinho de limão daqui. E vou plantar direto num vaso assim, num cachepô assim que eu vou fazer de madeira. Ele vai ter cinquenta por cinquenta. E a altura vai ter mais ou menos uns sessenta centímetros. Por dentro, vou colocar uma lona preta pra poder plantar direto nele. Vamos ver, né? Se vai dar certo o projeto. As madeiras estão bem tortas, é tudo reaproveitamento. Vamos ver se vai ficar firme. Se não ficar firme, aí eu compro um vaso de plástico mesmo e coloco aqui dentro. Mas eu queria plantar direto aqui pelo tamanho, sabe? Porque esse vaso aqui, ele tem quarenta e um centímetros. Esse daqui. E tá pequeno demais. Quer dizer, ele é cônico, né? Quarenta e um centímetros em cima. Então, embaixo, onde tá a raiz mesmo, é menor ainda. E não desenvolve. Esse daqui é um pé de limão siciliano. O outro, lá do outro lado, é limão tai chi. O limão tai chi ainda, de vez em quando, dá um ou outro. Esse daqui nunca deu. Ele nunca deu. Então, eu preciso replantar ele. E... Já cortei tudo, ó, as madeirinhas. E fui usando a ponta do que sobrou, que eu cortei da porta, tá vendo? Então, é o reaproveitamento do reaproveitamento do reaproveitamento. Então, é isso. Agora, já são quatro e vinte e cinco. Vou parar, vou tomar um banho. Dar uma... Tomar um fôlego para começar a minha janta. Então, acredito eu que eu só apareça aqui agora amanhã. Novo dia por aqui. Nova louça por aqui. Nova velha louça por aqui. A louça é a mesma. Mas a quantidade é sempre assim. Ontem, na janta, Guilherme fez a janta para mim. Porque ontem, hoje eu acordei o quê? Renitada. Minha renite atacou por causa do pó de madeira. Aí eu não estava afim de fazer nada. Eu ia pedir alguma coisa para comer. Aí Guilherme inventou de fazer um lanche de linguiça. E Guilherme cozinha não é assim. Ele usa muita louça. A comida dele é deliciosa. Mas ele não tem dó de louça não, menina. Então, vou começar com essa loucinha aqui por hoje. E depois já vou o quê? Já vou para lá. Garrar nas madeiras todinha. E fazer o cachepô de madeira. Então, é isso. Bora lá. Lavar a loucinha de hoje. Abençoada. Porque se tem louça na pia. Porque teve comida boa antes. Não é não? Então, bora lá começar o dia lavando a louça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E deixa eu mostrar para vocês. Já fiz uma parte. Olha. Tá vendo? Com aquelas madeirinhas que eu cortei. Eu cortei elas com 50 centímetros. Essa daqui. E essa daqui com 60 centímetros. Usei o preguinho mesmo. Olha, tá vendo? Preguinho sem cabeça para ficar bem discretinho. Ficou bem firme. Mas, menina, estou tendo que pregar no chão. Estou sentada no chão. Aqui, ó. Acho que está dando para vocês verem um martelo aqui, ó. Porque não posso fazer em cima dessa mesa que é vidro. Em cima do banco, por ser pedra ou chão, ele não é retinho. Então, o banco fica balançando. Não deu estabilidade. Fui sentar no chão, menina, para fazer isso. É assim que estamos. Então, já fiz uma parte. Tenho que fazer mais uma dessa. E duas que é de outro tamanho. Vi isso. Eu fui pegar inspiração em um vídeo mesmo no YouTube. E, peraí, interfone tocando por aqui. Então, abaixou a Dora aqui. Agora, até esqueci que eu estava falando para vocês. Mas, peguei uma inspiração de um vídeo no YouTube. Não sei se vai dar certo. Então, vou fazer esse primeiro. Estou passando mais ou menos as medidas. Porque a outra parte, que é essa daqui, olha. Lá no vídeo, falou para cortar 3 centímetros menor. Para depois dar um encaixe certinho. Então, vou fazer esse daqui. Daí, eu passo as medidas certinho para vocês. Se der certo. Então, bora lá acompanhar um pouquinho. Vou passar para cá, onde tem sombra agora. Sentar no chão mesmo. E pregar. Porque é o que tem para hoje, menina. É onde eu estou conseguindo pregar essas madeirinhas. Vou colocar vocês aqui no cantinho. Para vocês acompanhando comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E parece que vai dar certo, só que ele não vai ficar quadrado. Ele vai ficar uma parte maior do que a outra. Tinha que ser mais ainda do que três centímetros a diferença. Mas, como já tá cortada, vou fazer assim mesmo. E fiz as contas erradas. Aqui só tem mais uma parte de cinquenta centímetros. Então, eu tenho que cortar mais cinco ripinhas aqui, ó, menor. Então, ele vai acabar ficando com cinquenta, quase cinquenta e cinco centímetros de um lado. Então, acho que eu vou acabar usando ele mesmo. Quer ver aí? Deixa eu mostrar. Não tá parafusado nada, só tá encaixado. E aqui, olha, eu deixei essa diferença aqui, que eu coloquei essa ripa aqui. Apoiei aqui, acho que deu para vocês verem no vídeo. Risquei, olha, tá vendo que tem um risquinho aqui, ó, com lápis? E fui posicionando aqui, dá para vocês verem, ó. Risquei com lápis e fui posicionando. A madeira para que desse essa... Para mim parafusar assim, olha, de topo e não aparecer acabamento, não ficar feio o acabamento. Aqui dentro ainda, eu tenho que colocar uma ripa aqui, para vir colocando o fundo, aproveitar, sabe, esse canto aqui, ó, parafusar aqui e aqui nos cantos, para depois eu vir apoiando ripinhas para fazer o fundo. Se vai aguentar tudo isso de terra e cevaso, não sei. Veremos depois que ele estiver pronto. A gente já vai descobrir juntos. Então, vou fazer mais aquele ali, vou pregar mais esse daqui. Aí eu tenho que parar e cortar mais ripinhas esse daqui. Daí eu já vou aproveitar que eu vou estar cortando, já vou cortar tudo de uma vez do outro cachepô também. Bem, olhando os cacarecos aqui, não tenho broca para furar. Parafuso está assim, ó, eu tenho um parafuso de 5km, que é esse daqui, ou eu tenho esse daqui que não vara a madeira, tá vendo? E tem esse daqui que, sei lá para o que que é, fiote de Minion, isso daqui. Então, eu vou lá comprar, tem esses daqui, ó, só que para onde eu quero, que é para varar aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, opa, esse daqui, deixa eu arrumar o foco. Esse daqui, até que estava bom o comprimento, tá vendo, ó, dele? Então, eu vou levar ele com medida, mas ele é, esse daqui é muito ruim. Esse daqui até tenho alguns aqui dentro, ó, só que eu comprei ele na Sodimac. Pensa num parafuso ruim. A hora que você coloca aqui para apertar com a ponteira, na chave de, na furadeira, desfaz todo, come, sabe? Aqui, ó, e você não consegue apertar. Então, eu vou ali, aqui na avenida mesmo, pertinho aqui de casa, fica, na verdade, fica quase do lado da madeireira. Vou comprar, é, já vou comprar logo de duas, porque se que, eu vivo quebrando essas broquinhas, sabe? Que são mais fininhas. Vou comprar duas broquinhas, vou levar aquele parafuso ali. Se tiver um pouquinho maior, eu já pego também. E, eu acho que a madeireira agora está no horário de almoço. É, mas se não tiver, eu já passo lá também. Quero comprar a broca assim, ó, que é de madeira que tem esse pontinho aqui, só que essa aqui é muito grossa, tá vendo? Eu tenho que comprar ela, é, um pouquinho mais larguinha do que esse parafuso aqui só. A espessura da broca e o parafuso, pouca coisa mais comprida do que esse. Vou lá fazer isso, porque um deles eu já terminei, ó. Agora, o que eu ia fazer? Eu ia furar aqui, né? Furar, é, pra colocar a madeirinha por dentro que eu falei pra vocês, que vai uma aqui por dentro, que eu tenho que furar tudo e usar o parafuso. E é a hora que eu não tenho o tal do parafuso. Então, é isso que eu vou fazer agora. Aí, eu termino pelo menos um vaso. Agora, já são meio de meio. Eu tô meio antialérgica, eu tô meio devagarzona, sabe? Mas, pelo menos, cortei tudo já pro outro também. Pelo menos, os dois cachepôs hoje saem. Hoje é certeza que saem. E peguei, sem parafusos desse, peguei duas ponteiras e duas broquinhas. Uma ponteira eu peguei pra esse parafuso e a outra ponteira, tá vendo que ela é um pouquinho mais grossa? É, diz o rapazinho que essa daqui é melhor pra esse parafuso. Depois a gente testa. Já peguei logo duas, porque se não for uma, vai ser a outra. Alguma coisa vai ser, né? Então, é isso. Já fiz uma parte, coloquei a travinha aqui dentro, ó. E aqui está só um L. É, fiz na minha aqui, porque eu não sabia como montava isso daqui. Então, foi um perrenguinho. Deixa eu mostrar do outro lado pra vocês. Peraí, gente, que eu vou... Eu me conheço, eu vou tropeçar nessas coisas. Ixi, vocês não têm noção do desastre que eu sou. Então, aqui, ó. Aquela travinha por dentro, eu parafusei todinha ela aqui. As laterais, olha, tá vendo os parafusos? Porque é isso daqui que vai fazer o vaso não... O cachepô não abrir. Então, eu apoiei ele aqui, coloquei, usei o esquadro, que está ali do lado de dentro, o esquadro, para me conferir se estava aqui no esquadro certinho, para as outras peças encaixar certinho. Ainda vou ver o que eu vou fazer aqui em cima para dar o acabamento, que eu não quero ele aparecer nessa madeira fininha, sabe? E agora, eu vou fazer uma outra parte igual. Agora sim, eu deixo vocês aqui acompanhando a montagem. Transcrição e Legendas por Quintal 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 E terminei, e aqui eu vou colocar uma madeirinha assim, olha, pra dar acabamento, não sei se eu coloco ela passando, pra fazer um beiral assim dos dois lados, ou se eu coloco ela rente aqui, provavelmente eu vou colocar ela passando um pouquinho, sabe? E daí dá acabamento nos dois lados, só que essa ripinha aqui é uma ripa de 5, e a que eu tenho é a de 10, tá vendo? E a hora que eu fui comprar o parafuso, como eu falei pra vocês, a madeireira tava fechada. Então eu vou montar o outro, depois eu vou na madeireira, já compro a de 5, compro as coisas que estão faltando, assim dá o acabamento, sabe? Tudo aqui certinho, que nem, entendeu? Independente do ângulo que você olhar no vaso, vai ter acabamento. Então a primeira fase já tá concluída, ainda falta eu cortar o fundo, que eu vou primeiro cortar as madeiras, essas daqui, os pés, e o que sobrar, eu vou colocar o fundo. Se eu ver que não sobrou nada, eu também tenho que comprar a madeira, e vou apoiar aqui em cima e ainda parafusar do lado. Aí o Beto é o controle de qualidade. Se ele achar que essa quantidade de parafuso que eu coloquei ainda não foi suficiente, aí por dentro ainda venho colocando uns elinhos, sabe? Para ter mais segurança ainda. Também não tem um elinho. Então eu vou montar o outro desse mesmo jeitinho aqui, e depois eu faço o acabamento e vejo se eu vou colocar os elinhos aqui ainda, sabe? Para reforçar mais ainda para esse vaso não abrir. Porque raiz de árvore a gente pede alguma coisa de planta, né? A gente não controla, ela vai fazer a força, ao contrário, que é justamente para abrir essas laterais. Mas, como diz o Guilherme, isso daí é um problema para o eu do futuro, né? Então o que eu posso fazer é prevenir colocando uns elinhos por dentro. Mas, como eu falei, vou montar o outro igualzinho esse daqui, aí o que faltar fica para depois eu resolver. Enfim, ficou pronto o outro, agora são 10 para as 4 da tarde. Ainda falta eu colocar o fundo, colocar o fundo. Eu só tenho só essa madeira aqui e esses pedacinhos aqui. Então acredito eu que eu vou ter que comprar mais madeira. Vou ter sim que colocar os elinhos aqui, porque eu, na minha opinião, achei que eles não estão firmes o suficiente. No vídeo que eu vi de inspiração, como eu falei para vocês, não tinha trava nenhuma por dentro, mas eu acho melhor colocar principalmente por se tratar de pezinho assim, ó, que eles já não estão tão pequenos. Eu não vou colocar um vaso aqui. Eu vou plantar direto aqui, mas antes eu vou proteger tudo aqui. Enfim, vocês vão acompanhar direitinho. Outro perrenguinho que eu achei é como eu vou tirar esse pé daqui de limão, os dois, né? Tanto esse como esse, sem quebrar o vaso. Não sei ainda como que eu vou fazer essa proeza, porque eu queria pelo menos reaproveitar um dos vasos para o pé de amora, porque essas madeiras que sobrou aqui, tá muito ruim. Não sei se vai dar o suficiente para eu fazer mais um cachepô desse e colocar lá na frente. Eu acredito que não vai dar. Então, eu queria pegar um vaso desse e colocar o pé de amora, porque o pé de amora, não queria que crescesse muito não mesmo, porque ele é meio descabelado do jeito que eu mostrei para vocês, sabe? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Vou tomar meu banho agora. E amanhã eu compro as ripinhas que faltam de 5 centímetros para finalizar em cima. Vou comprar os zelinhos também. E daí eu já termino. Vai faltar envernizar, enfim. Mas a transformação aqui do fundo começou com os dois cachepôs. Vou fazer algo nessa parede aqui também, para complementar a mesa. Enfim, vai ter bastante novidade. O banco vai ser diferente. Então, fica ligadinho que esse é só o primeiro episódio da transformação aqui do quintal. Então, é isso. Vou tomar meu banho, dar uma descansadinha para começar o segundo turno, que é o quê? A janta.